Oh, oh! Bem-vindos mais uma vez à nossa sala de visita. Todas as vezes vocês nos encontram aqui, ok? Com convidados diferentes, aqui tão bonito. Aí, papá, mamã, família completa no cadeirão, ficam atentos, porque aqui vai aquecer, como sempre aqueceu. E eu vou fazer a apresentação dos nossos convidados. Deste lado tenho... Tussa camisinha, diretamente da Baía da Curimba, Fortaleza da Praia Amélia. Ok, tá, barilho? Sim, senhora. Meu grande camboa, perto do mar. Ok. Na mulher. Agora, deste lado eu tenho... Manuscrito Sagrado, Livro da Vida, vindo do Margoso com muito amor para o Universo Infinito. Pois é. Esses são os nossos convidados de hoje. Nós, com eles, vamos ter uma festa bonita, uma conversa amena, ok? Mas se surgir o pass-line, os ditos bifo, nós também aqui estamos para comer, coisas assim. Tem que se entender. Isso é o Kuduro. Tussa-di. Yesá, papá. Sempre firme. Tussa camisinha. Tussa camisinha, yesá. Por quê? Tussa camisinha, por quê? Começou como Tussa-di, pela trajetória e pela experiência que fui adquirindo. Era um jovem assim, vestia normalmente, não tinha nenhuma indumentária, não tinha como me identificar. Mas pela música, hoje em dia, somos muito. Se bem que tem alguns que não são bons, tem alguns que são bons, mas fazem muita confusão no mercado. Então, eu vi vários músicos, colegas com indumentárias. Então, eu primeiro por isso. Já que todos estão usando, uns estão usando mola. Ok. Uns estão a pintar cabelo. Ok. Uns estão a usar outras coisas para aparecer. Ok. Então, eu vou me focacionar naquilo que tem a ver com a sociedade e no universo. Ok. Que é o uso da camisinha. Sim, senhora. E... Abracei esse projeto, que é me promover como músico e também despertar a sociedade em si. Primeiro por utilizar a indumentária com a camisinha. Muitas vezes já fui criticado. Mas eu não ligo. Eu estou a despertar a sociedade. Estou a mostrar aquilo que muitos nunca conseguiram mostrar. Estás a ver, papai? Eu, como artista, é mais rápido transmitir a mensagem. Vou em festas, vou em discoteca, vou não sei aonde. Mas o pessoal diz, ai meu Deus, tu és maluco ou és mesmo pessoa séria? Não, não, sou pessoa séria. Tenho o meu lado artístico, mas já notaste que eu te transmiti uma mensagem. Depois diz, me dá só também preservativo. Eu digo, vou te dar o preservativo, vou te transmitir a mensagem também no cu duro. É aquilo, papai. Ô, Pessoal, eu estava aqui a ver o Tuçadi a falar um pouquinho, e bonito, mas fiquei interrogado por que a sociedade, ou as pessoas que já viram o Tuçadi, foram criticando ele, chamando ele de maluco. Se ele está a transmitir, sim, senhora, uma boa mensagem, sem, antes, porém, falar. Porque ele está a transmitir que a sociedade, a juventude, e não só tem que usar o preservativo, tem que ser assim. Você usa o preservativo quando chegar fora para não apanhar o vírus. Obrigado. Votes para ti, está bem? Ok, papai. Votes para ti. Tuçadi como músico, quem é, afinal de contas? Tuçadi como músico, tuçadi é um jovem proveniente da província da Lunda Norte. Comecei a fazer música já desde pequeno, já animava nas salas de aula. Quantos anos, pelo menos? Mais ou menos por ali, 13, 14 anos. Com 14 anos tu começaste a cantar? Já estava animando a sala, comecei a ter... Com o que? Com o que? Só mesmo animação, bater na carteira? Animação, fazer cenas em tipo rap, já acompanhando. Então, calma aí, calma aí, calma aí, tuçadi. Então, tu és dos alunos, na sala que distraía os outros alunos que estão a estudar, fazer barulho, animar. Não, não, não. Como assim? Naquele nosso período de recreio, então eu aproveitava, como eu tenho uma paixão muito grande pela música, porque também já fui corista da igreja do sétimo dia dos Debravador aí, um shout-out aí ao pessoal. Então, aproveitava o momento do recreio, depois do pequeno almoço, fazia as minhas animações. Fazia as minhas animações, mas não era cuduro, era rap. Ah, tuçadi. Era rap. Tuçadi, tá bom. Antes de ir para o outro, eu quero dizer que... Mas não achas que na escola, no momento de intervalo, é o momento de você rever a matéria, o que escreveste bem, o que escreveste mal? Sim, sim. Nós, na vida... Vocês já começaste mal. Calma, agora eu vou virar para o outro. Agora vamos falar um pouco com o Manoscrito. Tudo bem, meu mano? Graças a Deus. Como é? Já te deram um preservativo, tá bom? E agradecer. Eu vou guardar. Tá bom. Agora. Manoscrito, como é que é a música? Como é que faz? Tu já te veste aqui uma vez no Minuto de Fama e convenceste a Príncipe Polonegro e o Presidente de Gasolina, o programa sempre a subir. Então, chamamos você aqui para falar um pouquinho de ti. Fala um pouquinho de ti. Ah, sim. Eu sou o Manoscrito Sagrado, o que significa livro da vida. Luanda. Simplesmente faço música. É a música para intervenção social, né? Ok. Para despertar a memória de muitos que ainda andam num obscurantismo. É isso. Eu até gosto de ser mais teórico do que... Gosto de ser mais prático do que teórico. Ok, ok. Consoante as perguntas que vão me fazer, eu vou responder, porque assim eu fico... Sim, sim. E nós já temos uma linha bem estruturada para poder te perguntar. Sim. E como estiveste aqui no Minuto de Fama, eu foste para ir ruas, para ir ruas, como é que o pessoal aderiu à tua imagem? Uma coisa que eu vou dizer a todos os culturistas que passam aqui no Minuto de Fama. Eu antes pensava que o Minuto de Fama era mais uma coisa qualquer. Eu pensava que passando aqui no Minuto de Fama, você não teria aquele foco na sociedade. Mas eu enganei-me quando apareci no Minuto de Fama e foram fazer a reportagem no meu bairro. Desde ali, eu ganhei uma grande notariedade. Ok. O pessoal começou a me olhar com uma outra visão. Sim, sim. Mesmo o people da minha zona também. Para além das minhas músicas serem boas, eles viram e gostaram. E muito pessoal liga fora de Luanda. Ok. Benguela, Cabinda, ligam sempre até hoje. Eu até estou surpreso com isso. Sim, senhora. Tem que ser. O pessoal da rua do Manuscrito, eu bato a pala, ok? Receberam bem a imagem do menino por um minuto de fama. Então não é coisa fácil no Minuto de Fama. Quem está no Minuto de Fama está bem. Com certeza. Agora, Manuscrito, quanto tempo estás a cantar? Quanto tempo estás a fazer o Kuduro? O Manuscrito vem a fazer o Kuduro desde o tempo que estudou na Escola Angola Canine. Isso é 2005. 2005. 2005, sim. Por intermédio de um ex-colega, Celestino Xavier, que é o Celé Windos. E por um vizinho também, que é o Jimama. A senhora deve estar vendo o programa. Eu ali passei a ter algumas inspirações por ele. E uma das vezes o Jimama convidou-me. Ele já estava dentro do táxi, mas viu-me na rua e chamou o Manuscrito. Aí não era Manuscrito, era o Kai Kai. Sim, Kai Kai. Kai Kai, é. Ele viu-me, pôs-me dentro do táxi. Eu era mais pequenininho ainda. E fomos para o rock e em seguida levou-me para o estúdio do DJ Klamour. E aí comecei a ganhar um grande gosto. Mas só há dois anos atrás é que eu estou a levar a música séria e estou a fazer conteúdos mais fortes. Sim, senhora. Agora, qual é o dos artistas que tu notaste? Não, eu vou me inspirar, vou me espelhar no fulano. Quem? Eu, para falar de inspirações, por exemplo, no Kuduro em Angola, eu me inspiro só no Kudurista, mas admiro três. Ok. A citar. Vou citar primeiro os que eu admiro e respeito bastante. Rei Panda, o Papoite. Nato P3. Ok. Lito Esquindoso, o Sobalto Sambizanga. Ok. Para falar de fonte de inspiração, eu me inspiro mesmo nas palavras sagradas, mas tenho também um suporte pelo Bruno M. Sim, senhora. Agora, os rapazes falaram fonte de inspiração, pelo menos o manuscrito disse a quem se inspira, os três músicos que ela admira. Agora vamos ouvir ela cantar. Ela disse que prefere ser mais prático. Então, se é na prática, vamos dela prática. Está aqui a tua câmera solta. Que mundo queres? Que mundo queres? Eu quero um mundo de harmonia. Que mundo queres? Um mundo sem melancolia. Que mundo queres? Sem lágrimas e sem dor. Diz comigo, que mundo queres? Eu quero um mundo cor-de-rosa. Que mundo queres? Eu quero um mundo diferente. Um mundo sorridente. Um mundo que pensa no futuro daquela gente. Aquela gente sofrida. Que trabalha noite e dia para ter o pão de cada dia. Eu quero um mundo de harmonia. Sem guerra, sem melancolia. Sem lágrimas e sem dor. Mas o sofrimento que levo a cabo transforma a minha vida num terror. Juro, não consigo dormir. Quando fecho os olhos vejo zumbis e para ver o inferno. Basta abrir a porta da rua. Desonestidade, maldade, injustiça social entre nós homens. Fará com que a nossa espécie, os poucos vão se degradando. Homens lutam pelo apogeu. Esqueçam-se de Deus e as profecias. Que mundo é esse? Que não se importa com os que sofrem. Que mundo é esse? Que menospreza o Criador e se alegra com a falsidade. Sorrisos fingindo os egoísmos. Sim, senhora. Sorrisos fingindo os egoísmos. Mano, que mundo queres? Não quero um mundo com paz. Queremos um sempre a subir com muita paz, muita harmonia. Vocês gostaram? Será que gostaram de ouvir o manuscrito a cantar? Então nós não vamos desabassar a água. Vamos subir. Ok. Esta ali. É Kuduro. É Kuduro que está a se falar. Kuduro tem rima, alegria, toca dançar, nunca te hesita. A nova dança vem da Bahia, propriamente lá na Curimba. Tu sadia, tropa bem, dá das prima verdade. Nesta canção se torna a hino, nesta nação. Curtem bem o belo refrão. Cai na sanzala, se torna vírus. H e vem, não sei lá o quê. Todos os people querem me ver. Até perguntam, então, a TV. É, é, não sei. Com a TV não me preocupo, porque os papoites querem me ver. Chefe, fome, suja, troca pra quê? Rezo por ti, choro por mim. Assim vai sentir. Vou romper tintim por tintim. Assim, 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 assim. Ai, ai, ai. É, sucumuna, sucumuna, sucumuna. Ai, 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 bateu. Sim, senhora. Eu não quero baçar a água. Eu quero vos meter a dançar aí em casa. Solta mais uma. A vida é assim. Às vezes dá-nos alegrias, mas também prega-nos surpresas, as tristezas, a solidão, fome e sede. A lei dos mais fortes no mundo reina. E podes crer, quem é fraco perde. Lacrimejo sempre que vejo. Crianças no mundo das drogas, mocinhas na prostituição e docentes na corrupção. Tudo isso por causa de um só, um só, um só senhor. O dinheiro. E por causa deste senhor, perdemos amores e afeto. Pra sermos amantes do ódio. E vivemos na incerteza. Esquecendo-se da certeza que a felicidade é riqueza. Eu quero. E tu queres um mundo melhor? Então todos juntos lutaremos contra as drogas. Vê a gacida, discriminação e sanção. Conflitos armados no mundo levam nossas pensas em extinção. Se sempre arrumamos o cabelo, então por que não, coração? Feliz é aquele que transfere o que sabe e aprende com quem ensina. Felicidade é a única coisa que podemos dar tempo a suir. Se com o Lopasquad e tu choras, com a Butterstaf pode sorrir. Com a Butterstaf pode sorrir. Mano, escrito. Conflitos. Ai, ai, ai. Mensagem. Se pudemos arrumar todos os dias o cabelo, por que não vamos arrumar o nosso coração? Eu já disse. Eu não quero baixar a água. Solta mais uma, Rigo. Por muitas vezes eu lamentei, por aqueles que estão nas ruas, sem um pão para comer, nem a cama para dormir. A verdade não é crua, acontece os dias de hoje. Olha então aquela zungueira, má, morte e batalhadora. Ela vende, tudo faz para sustentar bem os seus futuros. Sempre firme com o estatuto. Pede a Deus que haja bênção. Mas qual a bênção? Se fez de bênção só sofrimento. Tudo aquilo que nos carrega. Que para um sou a alegria e para o outro sou a tristeza. Eu estou sempre firme. Caminha para frente, não é para trás. Eu estou sempre firme. Se tropeçar, vou caminhar. Eu estou sempre firme. Eu estou sempre firme. Muitas perguntam se Deus é Pai, porque permite sofrimento. Sofrimento é feito por nós. Quando perdemos o valor, o dinheiro, a fama e a glória, ter o mundo bem aos seus pés, se esquecendo do Pai dos Céus, Criador desse Universo, que um dia foi mar de rosa, hoje se torna um campo de luta. Perdedores os inocentes que não lutam pelo poder. Eu estou sempre firme. Se tropeçar, vou caminhar. Eu estou sempre firme. Sim, senhora. Olha, nós três, vamos ainda bater palma para vocês mesmos. Olha, olha, gostei. Gostei de estar com esses dois músicos. Esses dois kuduristas, eu amei. De certeza que você em casa também amou. Deste lado, o Mano Escrito, Grande Mensageiro. Deste lado, o Tu Sadi, Grande Mensageiro. Eu amei de estar com vocês. Olha, mas como o nosso tempo não demora, estás a ver esse momento que eu fico tão triste, de certeza que vocês têm ainda bagagem para a nossa sociedade, a nossa Angola e o mundo. Mas já estamos na reta final. Gostaste de deixar aqui, Mano Escrito? Gostei e espero mais oportunidades como essa, porque afinal de contas eu estou para agradecer a nossa música. Solta, solta a voz. Estou para agradecer a nossa música e espero oportunidades como essa, porque ainda tem o mesmo bagagem. Sim. Há uma coisa assim tão rápida que você gostaria de deixar para a sociedade? Sim. Eu gostaria de deixar para os kuduristas. Nós temos que ser mais criativos e não fazer certos plágios. Porque se fosse para mim fazer plágio, eu também faria. Porque os meus bailarinos, muitas das vezes, quando vem uma dança na rua, vem pedir para mim cantar também. Mas eu não canto, porque eu prefiro ser mais criativo. E queria deixar também uma mensagem, que é alguém, um dos nomes que eu não citei, que é do JCP, da Babi Unity. É malogrado, mas eu também me inspiro nele. Ok, ok. Então, o teu contato, porque nós vamos bazar para o show, claro, e vamos embora. Sim. Vou deixar o meu contato para shows e apoios também, porque estou sem apoios e tenho muitos projetos bons na manga. O meu terminal é o seguinte, 925 27 3156. Repito, 925 27 3156. 3156. Manuscrito sagrado, livro da vida, para vocês. Sim, senhora. Do livro da vida. Agora vou falar um pouquinho também com o Tussadi. Vou dar o let's go now. Sim, senhora. O Aridu, o que é isso? Antes de eu deixar essa mensagem, primeiro começo a agradecer aí a mamãe Itangélica. Muito obrigado pela força que está a me dar. Começo a agradecer também ao meu agente, o doutor Kanga Gomes, a toda a minha família. Um shout-out direito à província da Lunda Norte, que é a terra que me viu a crescer, a terra dos diamantes que brilha, a Baía da Curimba, o Papoite Verbo RB, o próprio Ecobolo da Camusheba. E deixo o meu contato no ar, 937 14 33 98. 937 14 33 98. E deixo uma mensagem para a sociedade e agradecer à direção de produção do Canal 2. Desejo um feliz ano novo. Nunca tive essa oportunidade, mas estou até. Desejo um feliz ano novo, a direção, a Angola inteira. E deixo uma mensagem, eu como artista, transmito uma mensagem, sou uma figura pública. As pessoas acatam aquilo mais rápido, mais facilmente. Assim que te vejam, mas esse artista está com aquilo, está com aquilo. É assim. Deixo um conselho aos artistas como eu, né? Ser artista, tem que saber se apresentar, cheirar bem, vestir bem, lavar a boca. Por isso é que eu trouxe esse pé para o seu dente e vou deixar com o príncipe. Todo, todo o kudurista que vem na portaria, que não foi agendado. Príncipe, presidente, direção, não aceita, porque fazem confusão. Antes de vir, para que esquecem-se de lavar a boca? Por isso é que vem aqui para fazer confusão. Cheira mal na câmera. Tuça de Bahia da Curimba, um abraço para vocês. Let's go no, Bazei. Ok, nós vamos fissar, nós vamos subir. Eu quero mais, pai. Gostaria de mandar-se um shout-out para alguém que me tenha apoiado. Um shout-out aí, um sempre a subir para o Cota Carapá, os meus bailarenos da Stassi Buter, Nogueira Carga, Joyce do Pânico, Desestraga, Tigrão e todo juí do gueto mau que tem sangue de pomba como eu. Tá rijo, né? Tá betão. Vamos embora. Eu não posso receber isso, tá bem? Nós vamos bazar, sempre, sempre, sempre! Sempre a subir e não tem passear, você sabe como é que é.